É isso aí gente, chegamos no último bloco do programa, hoje foi voando muitos convidados, muitos assuntos importantes e você conosco participando sempre aí nas redes sociais. Aliás, mandar um beijo especial aqui para o pessoal lá do Instagram, está sempre marcando presença, já fica a dica aí para você que está nos acompanhando no Instagram, também curtir, compartilhar para os seus amigos o nosso perfil, fazer a sugestão. A família está crescendo, está uma briga interna aqui, vou falar para vocês, a briga interna das redes sociais do Jornal Diário. Está o Instagram tentando colar no Facebook, o Facebook abrindo, está uma beleza gente, a briga boa e a gente vai construindo aí uma pequena cidade dentro das nossas redes sociais. Já passamos aí das 100 mil pessoas e isso é muito bacana. O que não é bacana é pegar aquele trabalho maravilhoso que a gente está mostrando aqui ao longo da semana, da Alessandra Miona, do Neguinho, pegar aquele trabalho lindo, um espetáculo, teve um monte de gente tirando foto e levar para casa, né gente? Você acredita no negócio desse? Pois é, está aí, a gente publicou, trabalho lindo, um paisagismo bacana, a frente do jornal está digna de selfies mesmo para o Instagram, aí vem a pessoa na madrugada e acha que pode pegar e levar para casa, né gente? Olha aí, pode gente, por favor, né? É para ver, é para tirar uma foto, não é para levar para casa, por favor, né? Assim, eu sei que está bonito para caramba, eu sei que dá vontade de ter em casa, mas você pode ter em casa, inclusive um seu, mas vai lá, compra, né Alessandra? Eu sei que você já compartilhou aí para todo mundo, né? Pois é, Anderson, assim, o que eu vejo com isso? É que a população, eu escuto assim, ah, Teresópolis, Teresópolis assim, não, não é assim, poxa. Se a pessoa quer a cidade linda, se a pessoa quer a cidade florida, como que age dessa forma? Aí depois de uma pessoa dessa, quer falar de um governante, quer falar de um político que é corrupto, pois ela é corrupta, não tem como falar. Na verdade isso aí, gente, isso é um delito penal, é um crime tipificado, está lá, é um 5x5, né? É um 5x5, é um 5x5, é um 5x5, é um 5x5, é um crime, você pode inclusive ser preso por isso, né? Então, chefe, depois vai botar, como o Alessandra lembrou muito bem, depois vai botar a culpa no prefeito, no governador, né? Pois é. Mas é essa coisa meio que cultural, né? A gente admite, a gente aceita essas pequenas infrações, essas pequenas corrupções do homem muito naturalmente. E aí a gente ouve às vezes os exemplos, a gente ouve os exemplos das pessoas que, dos pais que, quando eram crianças lá atrás, lá no século passado, né, no meiaço do século passado, que chegavam em casa com uma caixa de fósforo ou com uma coisa diferente e o pai cresceu, onde arrumou isso? Não, se mediram, ah, foi em tal lugar, então vão lá para perguntar se a pessoa te deu ou se você pegou, porque se pegou vai ter que ir lá e devolver. Essas práticas que a gente tinha antigamente no ensino da criança, isso não tem mais. Então as pessoas veem essas pequenas práticas, essas pequenas infrações como coisa normal. Isso é a mesma coisa que estacionar com duas rodas em cima da calçada, com furar o... Acelerar quando o sinal está amarelo, colocando em risco a vida de alguém, o risco de provocar um acidente, é dirigir sem habilitação. E quando às vezes a gente faz uma crítica muito severa com relação a isso, e já cansamos de fazer, a gente várias vezes posta na rede social um carro mal estacionado fechando a passagem, aí vem alguém e diz, mas e vai estacionar onde então? Não tem estacionamento de graça na cidade. Como se justificasse o inícito. Viver na cidade é uma solução magnífica. Tem quem diz que a maior invenção do homem foi a cidade. Então, ou seja, porque você viver isoladamente, você correr os riscos individuais e na cidade você compartilha os riscos e os sucessos e as possibilidades de viver melhor. Mas viver em sociedade exige comportamentos sociais. E é antissocial esse comportamento de roupa plena. Poxa vida. A beleza é para ser compartilhada. Uma beleza de um jardim público, ela é uma beleza para todos compartilharem. Quando você pega aquele item e leva para o seu jardim, para a sua casa, para o seu apartamento, você está trazendo só para você aquela beleza que podia estar sendo compartilhada com outras pessoas. E é o que faz a cidade ser bonita, é ter esses espaços bem cuidados, bem bonitos. As praças bem cuidadas, as árvores limpas. A organização da cidade passa também por essa pessoa que não desorganiza. Não adianta na prefeitura vir e limpar uma praça, se é que algum dia ela limpa, e alguém vai lá e jogar o papel, jogar a brinca de cigarro, deixar um pedaço de alguma coisa naquele espaço público. A gente viver em sociedade é muito bacana, é muito importante, mas é preciso que a gente seja sociável. Pelo menos sociável. Esses hábitos antissociais são complicados. Na verdade, Alessandro, a preocupação nesse trabalho aqui à frente do jornal foi fazer algo para a população. É para todo mundo compartilhar. Exatamente, porque é belo, não é legal você passar por uma rua e ver um jardim bonito, contemplar. É gostoso, às vezes, até no momento que você está triste, você passa, você contempla, você fica feliz, você salta os olhos. E aí você faz, aí acaba as pessoas, ah, não vou fazer porque vão roubar. Desmotiva, né? É, acaba criando uma desmotivação e coisa que não deveria ser. Eu acho que toda a população de Terezópolis deveria ter um incentivo, fica aí até a dica, né, se quiser a prefeitura ter essa iniciativa. Poxa, de criar uma competição, não sei, com jardins mais bonito, um concurso com a frente mais bonita. E incentivar a população a fazer isso. Porque eu acho que o belo, tudo que é belo, tudo que é bonito, é incentivo, motiva você a acordar mais feliz, a produzir mais. Terezópolis já é lindo geograficamente, é uma cidade maravilhosa. Então, imagina se todo lugar de Terezópolis você passasse, tem um jardim lindo, jardim florido, que a gente possa contemplar, que a população cuide. O Vanderlei falou essa coisa aí do cigarro. Poxa, isso é uma coisa que me deixa muito triste, as pessoas acham que canteiro é sincero, é para jogar cigarro, gente. Não é. Quer fumar? Fuma, querido, mas joga na lata do lixo. Mas isso explica muito bem na questão do estranhar. A gente está vivendo em uma cidade que, embora ela tenha toda essa característica natural da beleza, a beleza natural, mas você encontra a beleza em pequenos nichos. Então, as pessoas estranham o bonito. Eu tive essa experiência quando eu plantei árvores na minha calçada. Meu terreno é muito grande, eu tenho mais de 100 metros de frente de rua, dos dois lados da rua, e eu não queria carro velho parado em cima da calçada. A calçada tem que estar livre para as pessoas. Então, eu plantei árvores em uma distância de 4 metros, que é uma árvore também adequada, é o resedar, que eu plantei lá. E as primeiras foram em dificuldade. Quando não roubavam, a gente quebrava. Mas isso foi nos primeiros dois, três meses. Depois, eles foram se acostumando com o bonito. E hoje, quando ela está em flor, vai chegar dezembro agora, o pessoal encanta, faz selfie, aquilo pertence a ela. Quando a pessoa não está acostumada com o belo, ela tem essa dificuldade de se relacionar com o belo. É um alimento estranho para ela. Porque ela vai passar ali na frente, tem uma calçada desburacada, tem uma árvore que já está caindo, tem um canteiro, tem o mal... A pessoa que não tem essa noção do que é a arborização urbana, que vai lá e faz um caixote para prender o pé da planta. É com medo que ela puja, né? Exatamente, Vanderlei. Isso é uma coisa de gente ignorante. Aí você pegou no assunto, que a gente gosta bastante, né? Adoro, é verdade. A pessoa faz aqueles cachotinhos, né? É para prender, porque a raiz pode andar e sair da calçada, ir embora. Não, mas eles acham que vão conter, coitados. Eles não entendem, né? Ela não precisa prender, porque ela gostou dali. Ela não vai sair dali de noite e ir embora, mudar da cidade. Então, as pessoas têm essa dificuldade. Mas é, eu acredito que isso é primeiros dias. Daqui a umas duas, três semanas, as pessoas já acostumam já e param de fazer isso. É normal. Tomara, né, Vanderlei? Tomara, né? Vamos rezar por isso, né? Parece que você está participando de uma competição internacional, é isso mesmo? Me conta essa história aí. Não, ainda não é internacional. Ainda não, né? Mas vai chegar. É o seguinte, como eu tinha te falado, eu faço parte de uma academia brasileira de arte floral. Há um tempo atrás, eles já tinham me sondado. Mas eu não quis participar, porque é um investimento grande. Porque a Copa Brasileira, o investimento é do próprio artista floral. Artista, sim. Ganhando a Copa Brasileira, a gente representa o Brasil na Copa das Américas de Arte Floral. Ganhando a Copa das Américas de Arte Floral, a gente representa o Brasil no mundo. Vai para uma Copa Internacional. Fora do Brasil, isso é comum, porque existem universidades de arte floral, então existem Copas, tem competição, tem exposição de arte com arte floral, porque arte floral é muito mais do que um buquê de uma florecultura. Claro, com certeza. E aí, esse ano, eles me convidaram novamente. A princípio, eu não aceitei, mas você sabe que eu tenho minha fé e o Espírito Santo me incomodou muito para que eu participasse. E aí, eu senti esse desejo de participar e de mostrar a minha arte para que as pessoas se acostumem com o belo. Porque as pessoas falam até assim, ah, eu não gosto de ganhar flor horrível, morre. Mas e o momento, e o ato, e o gesto, e o que vai ficar? É a arte, é bela para contemplar. E aí, eu quis participar. E aí, a estratégia de como participar, porque a brasileira é tudo custeado por nós. Eu ganhando e participando das Américas, aí a academia e os produtores de arte de flores, de olamba e tudo, já custiam, já fica mais fácil. Mas a da brasileira, a gente tem que custear. Só que toda Copa, todo atleta, ele precisa de um técnico, ele precisa de um treinador. E eu, assim, porque o que acontece? Na Copa é muito técnica, né? É tudo muito técnico. E eu preciso treinar, porque é uma coisa muito séria. São esculturas de dois metros de altura por um que você tem que montar. É roupa, é uma roupa inteira que a pessoa tem que vestir e andar, com uma roupa de flor natural. De flor natural. Nossa. Então, assim, é tudo técnico, é como que cola, como que hidrata a flor. Porque existem trabalhos que, se você não for técnica, ele é desclassificado, nem passa. E aí, eu quis escolher um técnico que eu já admiro, que eu sei que tem um trabalho impecável, que ganhou agora recentemente das Américas, né? Ele é um dos melhores do mundo em arte floral. Só que ele mora no México. E para trazer ele do México para o Brasil, fica muito mais caro do que eu ir, por conta da agenda dele, que é muito lotada. E aí, ele conseguiu 15 dias na agenda dele para eu ter uma imersão de treinamento. Só que tudo isso é muito caro, né? É verdade. Porque como até aqui no Brasil isso não é muito difundido, tudo de arte floral é muito caro. E aí, eu tive a ideia de pedir aos amigos. Fazer uma vaquinha. Fazer uma vaquinha. Que é a famosa vaquinha, né? É, é um site que tem aí na internet, é a Vaquinha Online. Aí, alguns amigos me incentivaram a fazer. E aí, eu criei uma vaquinha virtual e estou pedindo ajuda para os empresários da cidade, amantes do meu trabalho, amantes da arte floral, que possam contribuir. Eu até estava brincando com a Corona no dia que eu estava aqui. Nós temos 182 milhões de habitantes em Terê. É, 180 mil. Imagina se cada um desse um real, passava até do Faluca, vaquinha. Mas, graças a Deus, eu fui agora para um trabalho em Fortaleza, um trabalho que eu fiz para uma empresa. E a companhia de turismo que sediou, fez toda a organização do evento, me presenteou com uma passagem. Olha, que legal. Então, a passagem para o México já está garantida. Está garantida. Que beleza, hein? Eu até diminuí do valor da vaquinha, o valor da passagem. E a gente falta. Então, assim, é pedir a ajuda à população de Teresópolis, que curte o meu trabalho, que ama a arte floral, que quer levar o nome de Teresópolis para fora. Porque eu sou carioca, mas eu escolhi Teresópolis, então eu me sinto Teresopolitana. Então, eu acredito que onde eu vou, eu falo de Teresópolis, porque eu amo esse lugar. Eu não sei a população daqui. Os que nasceram aqui mesmo não têm esse amor. Eu não sei, eu não consigo sentir. Alguns, a exceção de Vanderlei, que ama, que até está me mostrando um livro aqui maravilhoso que ele escreveu. Mas você conta nos dedos. As pessoas têm vontade de ir embora. Eu não, eu tenho vontade de ficar e não quero sair. Eu também, me tira daqui, senão eu não vou arrumar problema. Pois é, então, que queiram contribuir, tem um link no meu Instagram, tem o link da Vaquinha. Quanto puder, gente. É R$5,00, R$10,00, R$2,00. É importante participar. Está aí a Vaquinha, a tela. A Gilberto já coloca na hora. É, eu gosto. Vamos aumentar esse percentual aí, gente. Olha lá, tem 14,5%. Pois é igual Criança Esperança aqui. Vamos aumentar esse percentual aí. Verdade. Vamos tentar, vamos doar. Vamos ajudar a representar a Terezópolis aí. Mundo afora, tá? Porque eu estou pensando nesse negócio de América, não. Vamos pensar logo o mundo. A gente pensar no nosso maior, né? Pois é, vocês estão me incentivando demais. Tem gente que já fala assim, não, você já vai para o Mundial. Vai para o Mundial. Nós temos um brasileiro, que é o Tano Saab, que é um artista florão incrível também. Ele ganhou o sétimo lugar no mundo. Tudo isso para o Brasil é sensacional. Não tem. Não tem. E ele foi o único que se atreveu e realmente levou em sétimo lugar. E não tem essa cultura no país, infelizmente. Ainda não. Agora, olha que coisa maluca. A gente pensa na nossa diversidade de espécies, inclusive, na área, e a gente não ter uma pessoa que seja referência, por exemplo, é uma coisa meio maluca, né? O Anderson é tão incrível que quando eles vêm para cada, os cursos internacionais, porque eles vêm, né? Ah, saem daqui e cheio. Vêm noroguês, vêm... Eles pedem as flores. Quando eles vão lá para onde a gente faz os cursos, que eles andam na rua. Já sim. Vegetação. Já ficam desesperados. Eles largam todas as flores que pediram e vão catar o que a gente tem. Então, assim, nós brasileiros é que temos que dar valor para isso. Temos que dar, né? E aí, é de encontro, né, chefe, porque a gente já falou algumas vezes aqui. Eu tive a oportunidade até de falar com o Anderson sobre isso, que a gente tem um projeto de arbolização urbana para a nossa cidade. A gente ter uma organização, gente, porque, tudo bem, a gente tem muita coisa bonita que é daqui, que é endêmica, que pode ser valorizada. Não precisa ficar inventando coisa, não. Ah, eu vi na internet um pinheiro exótico de não sei aonde. Você pode estar colocando em risco todo o bioma da região, trazendo um negócio desse, lá da Índia, né, por exemplo. É, sim. Nós temos uma tradição de flores, né, com flores, né? Os primeiros habitantes de Teresópolis, os colonizadores do período Marte, né? Os ingleses e suíços especificamente, eles inseriram várias espécies na nossa região. Então, era comum os relatos dos viajantes falar do jasmin, de uma espécie parecida com alguma que havia na Europa, alguma espécie nativa que misturava com essas espécies de fora, né? O próprio Richard Hitch, quando construiu, quando criou a Quinta das Magnólias, que é depois a Casa das Perri, que ficava ali, que pegava a Casa das Perri, que hoje é um estacionamento, ia até o rio e subia em direção à Benefice das Portuguesas, é uma propriedade muito grande. Ele fez dessa propriedade um grande jardim. Tem um inglês que ele vem aqui, em Teresópolis, em 1862, que é o períodozinho ali que a fazenda, a propriedade dele estava no auge, né? E ele fala dessa, do jardim do Richard Hitch, que era um agricultor. Ele tinha a sua fazenda Constância, onde produzia para a corte, onde recebia as pessoas como pousada, mas ele vem para a cidade e faz da sua propriedade um grande jardim. E trouxe muitas espécies que se adaptaram aqui. E essa coisa do encantamento dos estrangeiros com a nossa flora é uma coisa fantástica. Você vê o próprio Bougainville, que é uma espécie, é um mato. É um mato que o francês foi lá e encontrou, ele traz isso para a cidade, é o nome do francês Bougainville, então ele tem essa, ele olha para aquilo que é tão bonito. A gente que vai nas montanhas, a gente encontra cada flor no meio das pedras, ou então agarrada em umas árvores que não existem aqui na cidade. Lá é mato, né? Mas é o que a gente tem de bonito e essas coisas encantam realmente. E nós, essa coisa da economia, da agricultura, das flores, né? É uma, é um, há um filão muito importante também para a economia. Nós temos aí Friburgo ganhando dinheiro com flores, né? As cidadazinhas parecidas com a Teresópolis. Friburgo é uma das referências nacionais das flores de corte, né? E nós já tivemos flores de corte em Teresópolis. E a gente foi perdendo esse hábito, a gente ficou muito mais para as folhosas, né? Para as folhas de alimentação, mas não tem muito essa prática de plantio de flores aqui em Teresópolis. Ficou mais da divisa de Friburgo e de Vieiras para lá, né? Lá é muito comum. Mas a gente pode desenvolver aqui, sim. E a gente tem, como a gente é das cidades, das três cidades, é pelo menos a segunda mais visitada das três cidades. Petrópolis em primeiro lugar, é claro. Cidade imperial. Mas nós temos um potencial de admiradores muito maior. Porque Teresópolis, ela está no meio, mas é a cidade mais próxima do Rio. Petrópolis é mais próxima um pouquinho em quilometragem, mas é mais difícil chegar. Nós temos uma avenida larga, uma pista maravilhosa, três pistas no Washington Luís, uma pista duplicada na Serra, uma estrada muito bem mantida, né? Então, a manutenção é muito boa. Então, a gente tem uma possibilidade de vender essa cidade bonita. E para ela ser bonita, quem tem que fazer é a gente. Porque depender dos órgãos públicos, da verdade, da prefeitura... Para enfeitar, nada melhor que uma boa flor, um bom projeto. Você vai no mercado da Cadeg, que é o nosso mercado estadual do Rio de Janeiro, e aí você vê o que hoje está se usando demais, folhagens, texturas. E você vê o que eles estão vendendo lá, a gente tem no quintal da nossa casa aqui. Aí, às vezes, eu até brinco com o jardineiro e falo, gente, o molinho disso aí custou 10 reais na cadeira. Mas isso é lixo, não é lixo. Porque bem trabalhado foi o que o Vanderlei falou. Outra coisa que Terezópolis tem, o clima, gente, o clima de Terezópolis favorece esse plantio. E é legal, eu acho que isso tem que ser incentivado, porque é belo. E aí, fazendo isso, as pessoas vão se acostumar com o belo, as pessoas vão passar a ver o belo de maneira diferente. Eu acho que o melhor, as pessoas vão passar a exigir o belo. Eu acho que isso é o que tem que... Porque se tiver feio, vai incomodar, vai falar assim, você tem que mudar isso aí, tem que botar isso bonito, tem que cuidar dessas partes. O homem tem sede de beleza, mas é que essa sede ele não consegue entender bem. Ele não administra bem isso. Ele não administra bem, ainda porque ele não tem o costume dela. É verdade. Mas, realmente, a beleza é uma necessidade do homem. E você amanhecer o dia com o sol bonito e o verde exuberante, isso nos alimenta, né? Essa necessidade do homem, é porque é bíblico, né? Nós não fomos criados aonde? No Jardim do Éder, já era um jardim, gente. A gente já está no jardim há muito tempo. Exatamente. Agora, para finalizar, passou aqui no Jornal Diário, viu, está bonito, o trabalho da Alessandra, lindo, lindo, maravilhoso. Já fiz várias fotos. Não leva para casa, não, gente. Deixa aqui, por favor, tá? Eu tenho certeza que não vai se repetir. A gente está brincando aqui, mas eu tenho certeza que foi um lapso. Foi um lapso. Alessandra, obrigado pela tua participação mais uma vez. Parabéns demais pelo trabalho feito aqui na nossa sede. Está lindo demais. As pessoas estão elogiando. Os nossos vizinhos aqui, da Carmela Dutra, né? A gente tem muito vizinho aqui que gosta muito do Belo Vanderlei, sabe disso. De vez em quando a gente tem que bater um papo com a galera aqui, o pessoal de mais idade e tal. Está todo mundo encantado. Eles ficam reconhecendo o trabalho. Teve uma senhora que me parou aqui ontem, estava aí na almoçada, falou assim, ah, eu vou fazer isso lá, porque eu tenho um cantinho no meu apartamento lá, que eu vou fazer plenamente possível. Eu tenho que fazer sim, eu tenho que se inspirar. Aliás, é isso, né? O seu trabalho é para inspirar, né, Alessandra? Exatamente. Obrigada a vocês aqui do Diário mais uma vez pela oportunidade. E é isso aí. Minha vida é florir. Então, vem florir comigo e vamos florir, Teresópolis. Vamos florir, né? Vamos embora. Chefe, estamos de volta amanhã? Se Deus quiser. Cá estaremos. Cá estaremos. É isso aí. Bom, obrigado, Alessandra. Obrigado, Vanderlei. Nós vamos agradecer a sua participação. Nem deu tempo da gente ler aqui as participações, mas amanhã eu prometo que a gente já começa o programa aí com as redes sociais. Continue participando. Lembrando que o programa termina agora, mas ele segue lá nas redes sociais e você segue participando conosco, tá bom? Um beijo grande no coração de todo mundo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho